. 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 Olha, Gabi, é aquele... Fala outro, Gabi, gostosa. Quem é o seu? Aquele texão do Saldanha pediu pra gente gravar. Qual o nosso filme, por favor, Diego? Maurício Saldanha, já comi. É incrível. Filme nerd? Filme nerd. 2001, fácil. De caras. De repente, 30. Da Prec. Teria que ser uma mistura aí de Johnny Mnemonic com Matrix com 13º andar. Ah, Star Wars. Eu sou muito velha pra isso, meu querido. Eu sou muito velha pra isso, meu querido. Star Wars. Aquele filme tem a rebelião dos nerds, eu não lembro o nome. A Vingança dos Nerds. Eu não sou nerd. Porra. Porra. A Origem. Star Wars. De Volta para o Futuro. Quanto mais idiota, melhor. Já viu? Ah, eu não gosto de filme nerd. Zumbilândia. Já foi um dia em Indiana Jones. Hoje é De Volta para o Futuro, a saga inteira. Tron Legacy. A versão original. Tá me zoando, zoando. Se você estiver me zoando, eu vou parar. Ah, Matrix. 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 É o Matrix, cara. Isso, isso. Super Bad, isso mesmo. Piratas do Vale do Silício. Isso mesmo. História sem fim. Isso mesmo. O Diário no Banana. Piratas do Vale do Silício. Cara, segundo as intenções, o primeiro caçaram me serviram. Aquela babinha. Nerd comigo até hoje. Filmi nerd, velho. Eu já falei. Watchmen. Eu já falei. Terminator 2. Isso mesmo. E eu assisto ele uma vez por mês. Sério. Do novo? Mais alto? Bob Esponja, calça quadrada. Calça quadrada. Porra. Porra, você chapa. Black Hammer. Porra. A rede social. Harry Potter e as relíquias da morte parte 1. Todos os filmes do Harry Potter. O Clube do Sul. Clerks. O Balconista do Kevin Smith. Scott Pilgrim. Investas do Mundo. Esse? Aquele que só falou o nome. Eu não quero falar de novo. Eu não sei direito o bala, mas eu adorei. Spaceballs. A situação com Star Wars. Porra. Tá me zoando. Se eu estiver me zoando, eu vou parar. Star Wars. Star Wars. Ficou de quadro. O Império Contratário. Star Wars. O Retorno de Jedi. Indiana Jones no Templo da Feição. Tá me zoando. Tá me zoando. Trilogia de filmes Indiana Jones. Óbvio. Yes. Acho que é a morte do demônio. 1, 2 e o Evil Dead também. Meu filme nerd. Trilogia. Não tenho trilogia. Cara, para de me esperar. Tô cansado. 2001, antes de ser no espaço. De volta ao futuro. De volta para o futuro. Ou a trilogia. Os Gois. Terreno Leão. Tá me zoando. Se você estiver me zoando, eu vou parar. Ticholina Rainha do Sétimo. É linda. Por favor, linda. Todos os filofóricos. Todos, 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 todos. Senhor dos Anéis. Então para, não treme. O Senhor dos Anéis é o retorno do rei. O coração valente. Merda, merda. Merda é merda, pô. O voo do navegador. Tá me zoando. Isso mesmo. O voo do navegador. Se você estiver me zoando, eu vou parar. Vai, pô. O leitinho da vida doidado. Mulher nota mil. Mulher nota mil. Mulher nota mil. É só isso. Cinco, né? Negro. Filha. Filha. Filha da p***. É só isso. Jurassic Park é nerd. Ah. Dinossauro eu acho que é nerd. Ah. Deixa eu ver. Música da Terra do Nú. A origem. Que filme, que filme é nerd eu gosto, amor. Ah. O labirinto é nerd? É o labirinto. Isso mesmo. Porra. É só isso. Isso. Eu já falei. Porra. Chegamos aos créditos da Campos Party. Campos Party. Campos Party. Campos Party. Mais estranho que a ficção. Alcanza. 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 O labirinto é nerd. O abenço. Amém. Amém. Amém.